Olá, estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André? Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de educação física. Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar, então, seu caderno, seu lápis e acompanhar na tela o que vocês vão precisar anotar para a nossa aula de hoje. Então, a disciplina, educação física, a turma, quarto ano, o tema, dança, dança criativa, a aula, aula de número 47, e não pode esquecer de colocar a data de hoje. Muito bem, então, repetindo. Disciplina. Educação física. Turma. Quarto ano. Tema. Dança, dança criativa. Aula de número 47. E o que que não pode esquecer, professor André? De colocar a data de hoje. Muito bem. Agora que vocês já anotaram, né, essas informações importantes que vocês já estão acostumados, a gente vai passar para vocês os materiais que vocês vão precisar utilizar na aula de hoje. Então, acompanhem conosco lá na tela os materiais. Então, como a gente já vem falando para vocês nas nossas aulas de dança, né, vocês precisam separar um aparelho de som, uma música lenta, uma música rápida, e hoje também pode deixar aí junto com vocês o caderno para fazer algumas anotações. Então, só reforçando que esse aparelho de som, a música lenta e a rápida, caso vocês queiram utilizar outra música, né, porque como vocês já estão acompanhando aí, nós trazemos a música aqui também, e realizamos as atividades. Se você quiser utilizar outra música, aí pode separar esses materiais, ok? Então, a gente vai dar aquele tempinho para vocês separarem esses materiais, e a gente já retorna com as atividades de hoje. Bom, pessoal, então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, né, dando continuidade ao nosso conteúdo de dança, né, professor André? Isso. Trabalhando ainda aí a dança criativa, que é o que a gente trabalha na escola, né, como a gente já viu nas nossas aulas teóricas, A gente vai dar continuidade nessa aula de hoje, trabalhando não só alguns movimentos do Laban, que a gente viu na aula passada, né, professor André? Na aula passada a gente viu oito movimentos do Laban, né, que a gente até fez os movimentos aqui na prática com a música lenta, com a música rápida, né, tentamos experimentar um pouquinho esses movimentos. Hoje a gente vai trabalhar alguns desses movimentos, e também a gente vai trabalhar os níveis, que a gente trabalhou também na aula teórica, né, que eu expliquei mais ou menos para vocês o que são esses três níveis, de acordo com o Laban, e como é importante, quando a gente vai realizar, elaborar algum movimento, né, em qualquer tipo de música, a gente utilizar esses três níveis, né, a gente estar explorando, né, professor André? Esses três níveis, não fazer o movimento sempre na mesma posição, então estar sempre explorando esses três níveis, que é o nosso foco da nossa aula de hoje, tá? Então eu vou convidar vocês para acompanhar aí na tela um pouquinho com a gente, o professor André vai contar para vocês o que que são esses três níveis do movimento. Isso aí, então vocês podem acompanhar aí na tela os nossos níveis de movimento. Então, nós temos o nível baixo, que é do chão até a posição de engatinhar, nós temos o nível médio, que é da posição de engatinhar até a posição ereta, e nós temos o nível alto, que é da ponta dos pés, ou até mesmo saltar. Então são esses três níveis que nós temos na dança, né, como a professora Carol já apresentou nas aulas anteriores, na parte teórica, né, a gente só está retomando e reforçando aqui para vocês. E aí a gente vai trabalhar esses níveis, esses diferentes níveis, na nossa aula de hoje aqui na prática. Isso mesmo, e para a gente começar, né, a gente vai aqui um pouquinho mais para trás, só para a gente acompanhar aqui o que a gente escreveu aqui, né, para a gente iniciar a nossa aula prática de hoje, a gente vai trabalhar esses quatro movimentos de lábano. Então, na aula passada a gente viu os oito movimentos, e hoje a gente escolheu quatro para trabalhar, né, professora André? Então vão ser, ó, o socar, o flutuar, o torcer e o deslizar. Lembrando, né, que como a gente fez na prática na aula passada, esses movimentos a gente faz com o corpo todo, né, então quando a gente fala de socar, a primeira coisa que a gente pensa, né, se o professor André é fazer assim, né, com as mãos, com os braços, que a gente pode fazer também, mas a gente tem que pensar que quando a gente fala em dança, o socar não é somente com os braços, a gente pode socar com as pernas, a gente pode socar com a cabeça, né, a gente pode socar com diversas partes do corpo, né, professora André? Exatamente. E a gente também comentou com vocês que quando a gente estava realizando esses movimentos na aula passada, que alguns deles são mais propícios, né, tendem mais para as músicas rápidas, e outros tendem mais para as músicas lentas. Então, quando vocês realizarem os movimentos na aula passada, vocês conseguiram sentir essa diferença? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, né, professora Carol? Isso mesmo, que daí a gente vai, eu vou até mudar aqui a nossa folha, né, professor André? Isso. Onde a gente vai iniciar aqui com a música lenta, né, a gente vai iniciar com a música lenta, trabalhando os movimentos de flutuar e deslizar. E daí depois a gente vai passar para a música rápida, onde a gente vai trabalhar o socar e o torcer. Então, nessa primeira atividade da aula de hoje, a gente vai colocar uma música lenta, e a gente vai criar alguns movimentos com o nosso próprio corpo. O professor André vai criar os dele, eu vou criar os meus, e vocês aí na casa de vocês podem copiar da gente, mas vocês também podem criar outros movimentos, né? Que como a gente viu desde o início das nossas aulas de dança, né, a proposta da aula de dança é a criação do movimento, né, professor André? Isso mesmo. Então, a proposta das nossas aulas de dança é vocês estarem sempre criando novos passos, vocês criando novas sequências, né, até mesmo utilizando os mesmos passos, só mudando a sequência. Então, é que vocês tenham essa liberdade de criar novos movimentos a partir da dança. Isso mesmo. Então, vamos lá? Nós vamos pedir para o nosso DJ colocar a música lenta para nós, por favor, que daí a gente vai começar trabalhando esses dois movimentos, né, o flutuar e o deslizar. Então, vocês vejam, essa música, na verdade, é uma música bem lenta, aonde vai propiciar a gente fazer o movimento de flutuar e de deslizar de forma mais correta dentro do ritmo da música, né, professor André? Podemos falar assim, né? Vai ficar mais adequada, mais propícia, né, para a música lenta, esses movimentos de flutuar e deslizar. E isso não quer dizer que não possa utilizar na música rápida, né, a gente também pode utilizar esses movimentos na música rápida, a gente vai experimentá-las aqui hoje na música lenta, ok? Então, a ideia é a gente estar começando lá do nível baixo, né? Então, a gente vai tentar ficar, lembra que a gente falou, né, que o nível baixo é do chão até ficar de joelho, né? A gente vai ficar aqui de joelho para ficar melhor a visualização de vocês aí na casa de vocês, porque se a gente ficar deitado aqui, vocês não conseguem enxergar. Mas lembrando que deitado também faz parte do nível baixo, né, professora André? Isso mesmo. Então, a gente vai fazer alguns movimentos aqui, por exemplo, de flutuar, né, deslizar dentro do ritmo da música, né? Então, a gente desliza com diversas partes do corpo. Depois, a gente vai passar para o nível médio e o nível alto. Então, a gente vai estar trabalhando esses três níveis dentro desses quatro movimentos. Então, vamos lá? Sentindo a música. Tchau. 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 Aqui, a gente está tentando fazer uma mistura, né? A gente está fazendo tanto do flutuar como do deslizar, né? Então, vocês vejam que é muito parecido, né, os dois movimentos. Agora, a gente vai passar para o nível médio, né? Dando continuidade ainda a esses dois movimentos no nível médio. Nível médio é desde o joelho, né, até a posição de ficar em pé. Então, a gente pode fazer assim, né? Dando continuidade ainda a gente vai passar para o nível médio, né? Agora, nós vamos passar para o nível alto, né, professora André? Lembrando que o nível alto é a ponta do pé ou saltando. Então, a gente vai tentar fazer os movimentos no nível alto, lembrando de flutuar e deslizar com diversas partes do corpo, não só com os braços e pernas, né? Muito bem, DJ. Pode pausar a música para nós, por favor? E daí? Conseguiram aí? E daí, professora André, o que você achou? Nossa, a gente tem que, como a gente fala sempre, a gente tem que se conectar com a música, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, a gente nessa música lenta, a gente vai acalmando, tranquilizando. Até a voz da gente diminui, né? Olha que eu não sou de falar baixo, né, professora André? Mas até na música baixa eu consigo falar baixo. Acho que tem que colocar mais músicas baixas aqui para nós, né? Isso aí, tem que colocar umas músicas lentas aí, e aí a professora Carol vai, né, ficando mais tranquila. Mas que nada. Agora, vamos passar um pouquinho para a música rápida, né, professora Carol? Isso. Então, a gente fez os movimentos aqui de flutuar e deslizar na música lenta, agora nós vamos fazer os movimentos de socar e torcer com a música rápida, né? Então, a gente pôde observar, vocês puderam acompanhar e fazer junto com a gente, né, também nos diferentes níveis, né, no nível baixo, no médio e no alto. Então, a gente vai fazer a mesma proposta, agora, utilizando a música rápida e os movimentos de socar e torcer. E vocês vejam, né, que a gente está fazendo essa atividade para vocês, porque são atividades que a gente tem que, como diz o professor André, além da gente se conectar com a música, né, professor André, a gente tem que ter muita imaginação e criatividade para a gente elaborar esses movimentos, né? Porque a gente está fazendo o movimento de acordo com o que a gente está querendo, com o que o nosso corpo pede para a gente fazer, né, professor André? Exatamente. Cada um está fazendo o seu movimento. Só que na sequência aí da nossa aula, a gente vai precisar criar dois movimentos de cada, de cada, duas sequências de cada movimento desses quatro aí que a gente está trabalhando aqui no início. Então, por isso que é importante vocês já irem sentindo que tipo de movimentos vocês podem fazer quando fala de flutuar, quando fala de deslizar, quando fala de socar e quando fala de torcer, né? Então, que tipo de movimento com o corpo vocês podem fazer utilizando essas movimentações que a gente está falando aqui, né, professor André? Então, vamos lá para a música rápida? DJ, coloca lá, por favor. A gente vai começar no nível baixo. Vamos lá. Tchau. Agora vamos utilizar o nível médio. Tchau. Agora no nível alto. Então lembrando que é na ponta do pé até saltar. Tchau. Tchau. Muito bem. Agora nós vamos pedir para o nosso DJ pausar a música, por favor. E agora nós temos um desafio, professor André. Ai, ai, ai. Nós adoramos desafio, né? Gostamos de desafios. Então nós temos um desafio. Tanto para nós como para vocês aí. Porque para nós aqui também vai ser um desafio. Então a ideia agora é assim, ó. A gente vai colocar a música rápida de novo. A gente vai ter que criar... Não, desculpe. Ainda não é com a música. Primeiro a gente vai fazer esse desafio. Vamos começar do... Vamos começar do mais fácil. Do mais fácil e do mais difícil, né, senhora Carol? Isso mesmo. Então primeiro a gente vai começar esse desafio sem música. Então a intenção é a gente criar dois... Dois movimentos. Só dois movimentos, professor André. De cada um desses movimentos aqui. Dois movimentos com o corpo, dois de flutuar, dois de deslizar, dois de socar e dois de torcer. Só que lembrando que a gente tem que utilizar dois níveis diferentes, professor André. Ok. Então a gente tem que fazer dois movimentos de flutuar. Um no nível e o outro no outro. Então a gente vai escolher. São três níveis, né? Então eu posso fazer, por exemplo, um no nível baixo e outro no nível alto. Ou no nível médio e no nível baixo. No nível alto e no nível médio. Enfim, a gente vai utilizar dois desses níveis, certo? Vocês vão criar aí o de vocês e a gente vai criar o nosso aqui. Certo. Certo, professor André? Ok. Então a ideia é a gente pensar em dois movimentos, duas sequências, né? De movimento com o corpo, pensando em dar uma sequência de um movimento para outro, né? Porque depois a gente vai juntar tudo isso. Então a gente tem que já elaborar, pensando que a gente vai ter que fazer essa junção depois de todos esses movimentos. Então a ideia é a gente tentar criar primeiro o do flutuar, depois o do deslizar, certo? Vamos já colocar os dois na sequência aí. Vamos lá, professor André? Vamos lá. Então, sem música primeiro, a gente vai tentar criar. Aqui eu e o professor André, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou criar dois de, vamos fazer, cada um cria dois, professor André. Certo. Eu vou criar dois de flutuar e daí você pensa em dois de deslizar. Ok. E daí a gente faz os dois juntos, a gente faz juntos aqui o nosso movimento, né? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí, certo? Não que nem a gente fez no outro, que cada um ficou livre para fazer o seu movimento, né? Então aqui a gente já vai estipular, vocês podem fazer aí igual a gente ou vocês podem fazer diferente, certo? Ok. Então eu vou pensar em dois movimentos de flutuar. Eu vou utilizar o nível alto e o nível médio, professor André. Então o primeiro exercício que eu vou fazer é assim, ó, com a perna para trás e assim, certo? Ok. É o um, que eu estou na ponta do pé, certo? Então eu estou fazendo assim, esse é um movimento. E o outro vai ser no nível médio, que vai ser assim, ó, com o tronco. Vou flutuar fazendo um giro com o tronco de um lado e do outro. Então são dois movimentos. Ok. Agora é o seu de deslizar, professor André. Então o movimento de deslizar vai ser de deslizar com o pé, né? Deslizando para um lado e para o outro. E o outro movimento de deslizar vai ser no nível baixo, ok? Então a gente vai fazer aqui no nível baixo de deslizar. Então agora a gente vai acabar deitando no chão, né? Isso mesmo. A gente vai deslizar o corpo no chão, ok? Todo o corpo. Todo o corpo no chão. E voltamos deslizando o corpo, ok? Muito bem. Então agora a gente vai tentar juntar esses quatro movimentos, professor André. Vamos lá. Vamos lá? Desafio, hein, professora Carol? Então primeiro a gente vai juntar ele sem a música. Depois a gente vai colocar na música lenta e vai tentar juntar na música lenta. Ok. Vamos lá? Então a ideia é, a gente vai começar lá primeiro com o meu movimento, que é assim. Então fazendo esse movimento na ponta do pé, né? Opa, desculpa, professor André. Nosso espaço aqui a gente até se bate. Assim, né? Então é um, um e depois o outro é girando o tronco para um lado, com os braços e depois para o outro. E daí a gente vai pegar o seu, professor André, que é deslizando, né? Com o pé direito primeiro, volta e depois, vou fazer assim de frente para ter mais espaço, né? Isso, eu vou vir mais para cá um pouquinho para não bater lá. E daí a gente vai deslizar com o corpo todo no chão. E retorna. E volta. Vamos tentar fazer isso na música, professor André? Será que a gente consegue? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Vamos ver. Então a gente vai pedir para o nosso DJ colocar a música lenta. Agora, por favor, DJ. Então, enquanto o DJ vai preparando a nossa música lá, então vamos lembrar sempre da sequência dos quatro movimentos. Então, só um pouquinho. Então, ó, primeiro, primeiro, segundo, vai e volta, aí o terceiro e o último que é no chão, né, professor André? Então vamos lá. Pode colocar a música, por favor. Então, peraí. Vamos esperar um pouquinho esse início, que é bem devagar, né, professor André? A gente já vai sentindo aí a música, vamos nos familiarizando, entrando no ritmo, né, professora André? Isso, isso. Ó, quatro, três, dois, um. Então a gente vai começar com o primeiro, ó. Vamos fazer duas vezes cada um, professor André? Agora, o segundo. Mais uma vez. Agora, o deslizar. Mais uma. Volta e faz mais uma vez. Muito bem, professor André, fizemos a nossa sequência. Foi, né, professora Carol? Muito bem. Agora eu vou pedir para o DJ aí pausar a música, por favor. Aonde a gente vai utilizar agora os outros movimentos, né, professor André? Então vamos criar dois movimentos de socar. Agora o professor André cria dois de socar e eu crio dois de torcer, pode ser? Ok, combinado. Então primeiro a gente vai fazer sem música e depois a gente vai colocar a música rápida. Então vai lá, professor André, quais seriam os dois movimentos de socar, utilizando dois níveis diferentes? Então nós vamos utilizar os movimentos de socar em dois níveis diferentes. Então um no nível alto, que nós vamos fazer aqui um salto, é como a gente falou, né, o socar não é só com as mãos, né, professora Carol? Então socar em toda e qualquer parte do corpo. Então a gente vai fazer o socar, como se fosse uma, a gente fosse dar uma cabeçada lá no teto, lá, professora Carol. A gente vai fazer um salto socando com a cabeça, ok? A gente vai tentando acertar a cabeça lá no teto. Como se a gente quisesse acertar a cabeça lá no teto, ok? Então esse é um movimento, a gente vai saltar tentando socar a cabeça lá no teto. E o outro movimento vai ser no nível médio e vai ser, então, a gente vai, como a gente já pensando, que a gente vai ter que fazer a sequência, né? A gente vai aqui, então, primeiro socar com a cabeça e o segundo socar com a perna lá na frente, ok, professora Carol? Então primeiro... Com uma e com a outra, professor André? Só com uma? Pode ser com uma e com a outra. Tá, então o primeiro movimento é assim e o segundo é assim, certo? Isso, exatamente. Muito bem, então esses são os dois movimentos de socar. Agora nós vamos fazer dois movimentos de torcer. Então os dois movimentos de torcer vai ser de joelho, professor André, na posição, no nível médio, né? Ok. Vamos fazer no nível médio, aonde a gente vai fazer o movimento de torcer o tronco, certo? Então a gente vai ficar com os braços aqui no ombro e a gente vai torcer o tronco de um lado e torcer o tronco do outro. Esse seria o primeiro movimento. Ok. E daí o outro movimento a gente vai torcer, daí a gente vai utilizar o nível baixo, né? Onde a gente vai sentar no chão aqui com as pernas esticadas e daí a gente vai fazer uma torção da perna, ó. Então vai torcer pra fora e torcer pra fora. De fora pra... desculpa, de dentro pra fora, certo? Então de dentro pra fora a direita e de dentro pra fora a esquerda. Ok. Certo? Vamos tentar juntar? Vamos lá. Então agora a gente vai fazer aí os quatro movimentos. Socar e torcer. Sem a música primeira. Na sequência, né? Sem a música. Então vamos lá, então. Então primeiro é esse, daí soca pra direita, soca pra esquerda. Aí a gente fica de joelho, torce pra um lado, torce pro outro, aí a gente senta e torce pra um lado e torce pro outro. Isso? Isso aí. Vamos tentar colocar na música agora? Vamos lá. Lembrando que agora a gente vai tentar fazer duas sequências de cada movimento. Agora a gente vai pedir pro DJ colocar a nossa música rápida, aonde a gente vai fazer duas vezes cada movimento, né, professor André? Então primeiro sente o ritmo da música. 4, 3, 2, 1. Vai lá, professor André. 1, 2, 1. Lembrando que as duas pernas é um movimento, né? Então agora a gente vai torcer. Vou botar o joelho, que tava fazendo errado. De um lado e do outro, de novo. Senta. Muito bem. Aí, professor André. Fizemos a nossa sequência. Agora a gente pode pedir pro DJ pausar a música. Então vocês vejam, a gente tentou fazer aí uma sequência de movimentos que a gente pode chamar de coreografia, né, né, professor André? Com a criação dos nossos próprios movimentos dentro dos movimentos de lava que a gente trabalhou esses quatro, né? O flutuar, o deslizar, o socar e o torcer. Isso aí, professora Carol. Então a gente trabalhou quatro movimentos, tanto com a música lenta quanto com a música rápida e também nos diferentes níveis, né? Isso mesmo. No baixo, no médio e no alto, ok? Então, como a gente já falou, a gente deu mais o enfoque na nossa aula de hoje nos níveis e nesses quatro movimentos, ok? E que é importante que qualquer tipo de sequência de movimentos que a gente for criar, a gente respeite esses três níveis, né, professor André? Isso mesmo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula e continua sendo no conteúdo de dança, ok? Tchau, tchau. Tchau.